Olha que a gente tá respirando o ar puro com o pai. Galera, ele tava bem agastado lá dentro do quarto, galera. Foi a madrugada e a manhã de agastamento hoje. Hoje ele judiou de Alessandra, hoje ele judiou. E Alessandra também, tava sentindo umas dores também. Aí foi que foi caprichada a noite hoje. Foi noite de provação, foi uma noite traiçoeira, não foi, amor? Foi. Me deu umas dores, umas 10 horas da noite, que foi a noite inteira. Então é pra eu andar, eu tava tendo dificuldade. E Leônidas adivinhou logo a noite que eu tava a pulso. E foi rojão, viu? Aguentar. Foi a roxa hoje. Mas aquele sossegoso, olha. Dá pra trazer ele aqui, olha. Olha, moleque, se tu gostar daqui, quando tu tiver chorando, nós te traz pra cá e tu saqueta, né? Né, meu amor? Olha que dia lindo. Galera, hoje a gente vai comer milho da roça de Leônidas, do nosso bebê. Nós tajamos lá e quebramos uns espiguinhos de milho, pra nós assar. Tem cada espigona ali, ó. Mô, bote num 10 ali, naquele trio ali, não é? Não trabalhavam. Ah, não, tava os três trabalhando na mesma firma agora, né? Tá Israel. É, os três na mesma firma. Isaia, o Alec e o Isaías. Estão escrevendo a mesma firma, por isso que tem um baralho ali, ó. Estão observando a ponte. Já vão almoçar, já. É a hora de almoço. Olha, o Alec tá só espiando a obra também, ó. Pô, claro que ele nem virou, meu amor. Vira não, mesmo, dessa vez. Já tá verdinha aqui, olha. Já tá grande esse pé de coqueiro, meu. Ele já tem três buzulgos já, pra botar a coca. Eita, olha. Que dia lindo. Dia abençoado, galera. Graças a Deus, um dia abençoado. A noite foi traiçoeira, mas o dia tá sendo abençoado. Ajeitar o almoço, pra não almoçar. Né, Leandro? Leandro já tá mastigando a mão, sendo que mamou na estante. E daqui a pouco tomar o banhozinho, né? E daqui a pouco tomar o banhozinho, pra ficar cheiroso, né, mãe? Daqui a pouco vai tomar o banhozinho, tá, bebê? Era pra ele alimentar os peixes, mas quem tem que ir é eu agora e alimentar as galinhas também. Sim. Fazer isso daqui a pouco. Mas tem que trabalhar pra depois ele ver se trabalha, né, amor? Vai trabalhar, papão, papão. Cuidar das suas coisas, viu? Cuidar do teu milho e da sua galinha até hoje, né? Galera testada, todo dia a gente tem essa mesma rotina. Ah, Alain, tu tem rotina, rotina, rotina. Cara, eu vou dizer uma coisa. Isso é uma rotina que eu luto pra ficar nela. Isso é uma rotina que eu luto pra ficar nela, cara. A minha luta, eu trabalho todo dia. Além de postar vídeo, todo dia, eu tenho minhas encomendas, mano, toda semana, graças a Deus. Tem um monte de gente que eu venho dos artesanatos aqui, aí gera emprego pra um monte de gente também. Ó o galo cantando, que benção. Aí eu luto por essa rotina, cara, ó. A rotina da gente ficar aqui na vida da gente sossegado. Encontrar a paz da gente no interiorzão desse, interiorzão bruto. Tranquilo. Olha que chove. Eita, doido. Um abraço, grande amigo Alex. Deus abençoe, acabou. Eita, Maria. Será que não foi o peixe que pulou pra fora ali? Vixe. Eu luto pra ficar nessa rotina, nesse sossego, nessa calmaria aqui do sítio. Eu no luto não é atrás de enricar, não. Eu não quero ajuntar um milhão de real, não. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho minha pretensão de ter par na minha vida. Eu luto pra ter par na minha vida, cara. E é só o ouro. Olha que corra boa. Eu luto pra plantar e colher. Eu luto pra isso, cara. Luta atrás disso daqui, ó. Esse daqui eu vou levar pra minha esposa também, que ela gosta desse araçazinho. Olha que bacana. Galera, isso daqui é muito bom. Já tá avisando que botou. Vou lá ver. Muito bom. Olha. Aí daqui, galera. Já vou fazer outra coisa. Daqui já vou fazer outra coisa. Olha a lavanderia que ficou linda e espaçosa. Ficou bacana. Ficou linda. Lavanderia. Agora vem pra cá. Eu vou ampliar a casa. Tirar toda essa bagaceira aqui. Que é feirame que a gente comprou sobrando pra colocar aqui. Colocar no corredor. Que a gente tem plano futuro aqui ainda pra fazer trabalho bacana. Agora eu vou pegar a ração. A ração de postura tá aqui. E milho tá aqui. Vou levar lá pro galinheiro. Chega, nega. Eita. Eita. Rapaz. Saiam as galinhas. Teve a fuga das galinhas aqui hoje. Eita. Tão lá pondo, cara. Tinha duas lá de duninho. Aí eu cheguei com a comida. Tinha três logo, ó. Tinha três. Tava lá dentro pondo. Aí eu cheguei com comida agora. Pronto. Elas vão deixar de pôr pra rir comer, né? Que são bestas. Teve a fuga do galinheiro. Foi um galo que... O galo deve ter dado um pé-arte nessa entrada aqui. O galo deve ter dado um pé-arte nessa... Nessa telha. Ela caiu e abriu-se pra galinha sair. Uma voadora ele deu, né? Pronto. Tá tudo explicado. A galinha ali tá tendo contração. Olha lá. Galera, aquela ali tá tendo constantes contrações. Agora a bichinha vem comer aí. Pode comer, tá, bebê? Olha o tamanho das bichas. Tão gordas. Olha, essa daqui, olha a gordura. As bichas tão gordas, viu? Lá vem as outras. Tudo comer no coxinho que a gente fez, ó. Ô, coisa boa, ó. Agora o bicho pra comer é galinha. Nunca vi, não. Tá escrito, não, que elas comem. Todo dia. Bota comida todo dia, todo dia. E é chegando e elas comendo. Botando mais. Pode botar mais. Olha. Por enquanto só tem um. Por enquanto só tem esse. Mas ali na forma já tem outro. E tem uma galinha aqui que tava falando. A galinha que deu um grito foi a pretinha, ó. Ela botou esse. Botou e saiu. Agora eu vou mostrar de novo uma coisa pra vocês. Que é justamente o que eu planejo. O que eu almejo pra minha vida. É isso, cara. Alanto tem vontade de ter um milhão de real. Cara, vontade todo mundo tem. Mas é o seguinte. Minha maior vontade que eu tenho de ter. É justamente o que eu tenho hoje. É paz e sossego. E eu trabalho pra isso. Vocês vão ver lá. Agora pra que eu trabalho, beleza? Bora lá, show. Eu não falei pra vocês, galera. Que eu trabalho é pra isso daqui, ó. Pra ter a paz no meu sítio. E eu mesmo plantar. E eu mesmo colher, cara. Olha que benção. Olha que coisa boa. Isso daqui não tem dinheiro no mundo que pague. Não, assim. Comprar jabuticaba. Qualquer pessoa vai lá e compra. Aí o dinheiro paga. Mas essas daqui do meu sítio que eu plantei. Não tem dinheiro no mundo que pague. Que eu não vendo não. Isso daqui é pra eu mesmo. Alamo, por que tu não erra pra minha esposa? Segundo o pessoal mais antigo. Mulher não pode chupar jabuticaba. Aí o pessoal mais antigo daqui, né? Mas você que entende, bota aí os comentários pra nós ver. Se mulher pode ou não pode. Mulher gestante não pode chupar jabuticaba. Segundo o pessoal daqui, né? De nossa região. Mas tá uma delícia. Eu vou acabar de tirar o restinho. Show! Um abraço. Fiquem com Deus. Esse daqui eu tô cuidando pra ele crescer. E mais pra frente ele produzir mais ainda. E é só o ouro. Tamo junto. Tralando os piu e eu dou nota mil Aqui no Brasil e também lá fora. Tchau. 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 Tchau.